Olha, gente, aqui de novo num episódio mais do que especial. Eu sei que os outros convidados podem até ficar chateados, mas esse é o mais pedido nas redes sociais. Mentira! Eu não sei por quê. Ele já está dando spoiler. É esse mesmo. Ouviu a voz? Então, já que ele falou, ativa o sininho e roda a vinheta. Está no ar o Tabenito Podcast. Leonardo Antônio Dias Lima. Lima Dias. Lima Dias? Errei? Quase que foi isso. Lima é da minha mãe, Dias do meu pai. Mas eu gosto de chamar como? Leonardo Antônio. Leonardo Antônio. Se Leonardo Antônio viesse hétero nessa vida, com certeza a sua esposa seria... Você. Com certeza. Eu acho que você precisava mais uns 15 centímetros. Ah, não. Ah, não. Isso é muito baixinho. Amor. Amor, obrigado. Eu cumpri minha promessa. Olha só, eu falei de verdade. As pessoas, elas já tinham uma ligação e elas já percebiam essa nossa ligação. Mas eu não sei se é por participar do programa ou tudo mais, é que elas percebem esse amor que a gente tem um pelo outro. E você é o convidado mais esperado do meu podcast. Muito obrigado. Obrigado aos seus telespectadores. Mas você se tornou uma celebridade. Não, não falo. Uma das mais difíceis. Por que você tem dificuldade de aceitar isso? Não, não sou celebridade. Não é? Não sou celebridade. Léo. Sou um jornalista. Mas quando você anda por qualquer shopping nesse país, o que acontece? Eu sou abordado. Você é abordado o tempo todo. O tempo todo. Todo mundo quer tirar foto com você. A força do SBT é incrível. É? Quando que isso muda? Você acha? Léo Dias já era um nome conhecido. No mundo artístico eu já tinha medo de você. No Rio. No SBT Rio. Não, no Rio. No Rio. Por causa do jornal. Mas as pessoas não conheciam a minha cara. Aí em 2016, quando eu aceito um convite, na verdade foi o Cartolano, né? Foi o Cartolano que o Silvio ligou para o Cartolano. Para o Gabriel Cartolano? Ligou. Ele ligou. Cartolano atendeu o telefone. Cartolano e eu trabalhávamos juntos no TV Fama. Ele era meu produtor lá. E aí o Silvio... Antes dele ser o homem do saco. Antes de ser o homem do saco. E aí o Silvio queria criar um programa de fofocas. Ligou para o Cartolano. Ligou. Cartolano atendeu. Ele fez a proposta. Tirou ele do TV Fama. Cartolano foi para lá. Foi ser o homem do saco. E produtor também. E aí uma das coisas que ele sugeriu. ao então diretor, Lucas Gentil, foi me contratar. E o Lucas veio para o Rio e tivemos uma longa conversa. Ele falou, cara, eu não tenho orçamento. Acho que eu ganhava... Gente... Cinco mil reais. Seis mil reais. Na TV Fama. E aí ele me ofereceu três mil reais. Eu vim ganhando metade. Você veio da RedeTV ganhando menos? Ganhando menos. E por que você veio? E aí quando eu saí da RedeTV, foi aquela coisa. O diretor artístico veio falar comigo. Gente, o Fofocalizando vai durar até dezembro. Todo mundo sabe disso. Você vai se trair daqui para ir para o Fofocalizando? Eu falei... Vai ir para o SBT? Eu falei... Eu quero ter experiência de ir para o SBT. Eu quero ter... Falar... Eu trabalhei no SBT. Pode durar três meses, mas está tudo bem para mim. Olha, você não volta, hein? Eu falei... Tudo bem. Eu quero ir. E era para fazer duas ou três vezes por semana. Não era todo dia. Do Rio. Do Rio, né? Com uma câmera estática. É. Uma câmera estática na redação. E eu aceitei. Eu aceitei ir. E lá eu dei vários furos. Eu me lembro que eu dei a gravidez da Andressa Suíta. O Gustavo Lima ia ser pai pela segunda vez, eu acho. É, eu dei isso lá. E outros, vários furos. E também fiz rua. Comecei a fazer rua. Eu sou bom na rua. Isso eu sei. Você é ótimo, repórter. Eu sei tanta coisa de Léo Dias. E aí as pessoas vão perguntar. Mas por quê? Eu sei que ele gosta de bala juquinha. Adoro bala juquinha. E por isso eu tenho a caneca. Por que você gosta tanto da bala juquinha? Na porta do Colégio Imaculado Coração de Maria. Fica na rua Coração de Maria. Coração de Maria no Meier? Perto da Dias da Cruz? Não, mas deixa lá. Ele é do Meier, tá? Eu sou do lado do Hospital Salgado Filho. Sim. E estudei lá. E lá tinha essa bala juquinha. O primeiro grau, né? O ensino fundamental hoje. Fundamental. Eu estudei no Colégio Imaculado Coração de Maria. O ensino médio foi no Miguel Couto, que é em frente, é na Dias da Cruz.